Crap! Aplausos Caralho Ai, segura essa ai Opa, tudo bom? Ai, sai de boia Coloca o carro Ai, caralho Caralho Se colocar de frente, de novo. Vou botar a minha vida. Opa, pode seguir. Tranquilo. Tá maluco. Ué, Anderson, me ligando agora, nada a ver, mano. Ficar perdendo uma aula pra fazer essas porra, pelo amor de Deus. Oi, senhor. Opa, o que você trouxe? Ok, pode ir lá fazer a contenção lá. Muito obrigado por trazer ele. Opa. Opa. Deixa eu pular aqui a pedido. Cuidado aí. Tava ali colocando a minha filha de 13 aninhos dormir. É o seguinte. Lembra do último combinado que a gente conversou? Lembro. Hoje é o dia. Vocês têm algum carro pra competir contra ele? Porque o carro dele... Meu filho, o último cara que eu pedi pra fazer um teste com ele numa corrida. Adivinha, adivinha. Ele perdeu. E adivinha o que que ele perdeu? Ele perdeu a Bugatti dele. Eu me garanto. Então, é uma coisa que eu te digo. Não vai ser uma corrida fácil. Já que ele perdeu. O meu corredor que eu pedi pra fazer o teste com ele numa Bugatti. Mas eu não sei como que ele vai fazer. Então, eu espero que você esteja preparado. Chega aí. Calma aí. Calma, não tem essa juventude. Calma. Cansou já. Caralho. Puxa. 40 anos aqui bate. Eu me garanto que você tá aqui. Tu sabe que... O Bugatti tá acima de um Supra, né? Tu sabe que um Piloso tá acima de um Bugatti, né? É, isso... Não dá pra discordar, é verdade. Bom... Só vendo, pode descobrir. Sim. É o seguinte. A corrida vai acontecer perto de noite, lá por umas 6 horas. Esqueci o endereço. Dá bem que eu informei o meu segurança ali. O segurança... É... Chave grande ali. Pra eu passar os negócios. E ele passa ali o endereço pra ti. Só que você tem que chegar lá perto das 6 horas. Não pode ser antes nem depois. Perto das 6 horas. No máximo umas 5h50 pra eu chegar lá. Faz o seguinte, então. Pede pra ele me mandar no... Pede pra ele te mandar e você me manda no... Ah, vou lá pra ele, sim. Ok. Porque senão eu vou acabar esquecendo aqui, vai. 2... Segurança, saiba. Chega aqui. Oi. Aí, qual é o endereço da rua da corrida mesmo? Eu tô fazendo aqui, xixi. Manda a notar ali. Pera aí. Ah, valeu. Aí, ó. Vou mandar a frente no GPS. Tranquilo. Boa sorte. Tô confiando em você. Não se esquece. Ganhar a confiança dele e depois rastrear o celular dele. Ah, peraí, peraí. Quase ia esquecendo. Rapidinho. Esqueci. Eu tenho que dar o celular pra tu rastrear. Abri a janela aí. Opa. Tá aberto. Peguei o celular. Pega o celular. Maravilha. Agora tá tudo... Agora tá tudo no esquema. Pode ir. Boa sorte, né? Eu sou contado com você. Eu também. Não se esquece. A esmeralda é tua. Ah, mais uma coisa. Esse é o terceiro, tá? Falta mais quatro. Valeu. Valeu. A cada uma, viu? Vou te falar. Pelo amor de Deus. Como assim? Dar o celular pra você rastrear? Ah, não tá me cheirando bem isso, né? Tu que pariu. Bom. Ele disse que o cara... O último cara que ele meio que contratou pra fazer isso. O último cara que ele pediu pra fazer isso. Perdeu pro cara pra uma Bugatti, então... Eu não sei, mano. Tô com um pouco de medo de fazer isso com o Supra. Porque se o cara lá perdeu a Bugatti, ou ele tava confiante o suficiente pra apostar a Bugatti, ou o cara ofereceu chave na chave. Caralho. Ó, foi, mano. Mas bom. Vou ver na hora, né? Fazer o quê? Vou ir... Eu vou estacionar em algum lugar aqui, em algum canto. Vou pegar o GPS. Vou prender aqui tudo certinho. Vou jogar... Vou jogar aqui no GPS lá direto. E vou deixar marcando. Aí eu vou ver se eu passo em casa, tomo um banho, troco de roupa. Como alguma coisa, porque eu não comi nada ainda. Eu fui direto pro... Fala. Direto pro Ederson. Nem fui pra aula. E aí eu vou... E pego lá pra seis horas, eu vou lá pra corrida. Mas é isso aí, vambora. Chegando aqui... Tá, é pra me procurar um tal de Ghost. Vamos ver agora. Vai ter três, maluco? Vou ter que perguntar agora. Tá... Vou começar agora. Quem deve ser, né? Ei, champaninha, vai querer correr? Vai querer champanhar? Não, eu tô tranquilo, meu. Ih, olha os frouxos. Ih, você daqui é um pernilhão. É, dá, não. Não corre, velho. Não, eu tô tranquilo, meu. Ah, o seu amarelo também, aí é foda, hein, meu. Ah, chega aí, mano. Chega aí. Valeu, mano. Eu até correria com os seis dois. Claro, não que... Provavelmente não que seria difícil, mas... Vocês conhecem um tal de Ghost, hein? Olha. Que legalidade, mano. Cara, você não pode até ganhar o chefe já, mano. Ah, é porque os seis dois não iam dar pro cheiro, entendeu? É que era logo mais forte. Ah, tá bom. Ó, se a gente não iam dar pro cheiro, o chefe, você não ia vir no para-choque dele. Vamos testar, então, ué. Cadê ele? O que é, senhor? Aí, 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 ó. Ó, chefe. Esse novato, ele quer falar contigo aí, ó. O que você quer? Correr. Contra mim? Sim, senhor. Esses dois aí, eu acho que não ia dar muito pro cheiro, não. Eu nunca nem vi um super por essas coisas. Ah, eu também nunca vi um carro desse aí, não. Se quiser testar os dois aí, vambora. Quem que mandou? Quem mandou? Ninguém, ué. Só quero correr. Você veio aqui? Eu sou o dono da casa. Tenho que atender o cliente. Se eu pedir, meu, tem que ser aceito. Vamos correr, então. Bora. Tá, consegui. Agora eu tenho que ver como que eu vou conseguir a confiança dele. Eu tenho que arrumar o jeito de hackear o celular dele com esse negócio. Agora que eu entendi. Esse negócio que o Ederson me deu. Tá. Se foi esse Dodd Viper que ganhou de uma Bugatti. Eu tô com um pouco de medo. Preparado, Jússes? Olá, chafim. Quero ver você ganhar. Olá, chafim. Quero ver você ganhar. Hola, chafim. Play-o. Chafim. Amém. 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 Não é sempre que a gente ganha. É. Boa corrida, garoto. Valeu. Isso. Ae, segura aí, mais rapidinho. O que foi? Seguinte. Como que eu posso explicar? Calma aí. Seus amigos chegou aí. Então, seguinte. Não é seu amigo, não? É, porque os caras... Mineradores. Os capanga, vamos chamar assim. Pelo amor de Deus. Então. Eu tô meio que... Procurando uma rapaziada assim, tá ligado? Porque... Deu umas tretas aí, recentemente. E... Eu acabei me separando do meu grupo em si. Eu tava procurando uma rapaziada assim, sabe? Não pra entrar em um grupo assim, mas... Só pra ter uma amizade assim, sabe? Um grupo de corredor em si, porque... É complicado, né mano? Porque... Os problemas te perseguem. Quando você é corredor, os problemas te perseguem. E se você não tiver uma mão em quem confiar... Você tá ferrado. Eu tava procurando alguém pra ser assim comigo, tá ligado? Aipá. Aí se você quiser... Comigo não é tão fácil assim. Você já deve perceber isso. É. Qual que funciona contigo então? Noite que vem na minha oficina. Sua oficina? Aonde? E se pegar aqui perto você vai encontrar na minha oficina? Tranquilo. Aqui na cidade de Paleto. Beleza. Meia noite. Um minuto a mais e um minuto a menos. Tranquilo. Te encontro lá então. Quem que não ia dar pro cheiro irmão? Qualquer? Não ia aguentar o chefe? Vai lá embora vai. Cusão. Otário. Filha da puta. Ai caralho. Bom. Eu consegui ganhar. Mas não foi dessa... Não foi de primeira que eu consegui a confiança dele. Não sei se o Ederson vai ficar bolado comigo por isso, mas... Foi o que eu consegui fazer. Caralho, mano. Tive que improvisar legal ali, velho. Tá maluco. Eu não sabia nem o que falar, mano. Porra. Ainda bem que ele não... Tá ligado? Ele não desconfiou. É. Eu acho que ele não desconfiou. Desse tempinho que eu levei. Pra dar um raciocínio. Tá bom? Eu fiz o que eu pude. Agora... Partiu embora da notícia pro Ederson. Não sei se ele vai tá... Não sei se ele vai tá acordado agora. Vou passar lá. Pedindo segurança dele, ele deve tá lá. Ou se não tiver lá, provavelmente ele tem outras seguranças. E eles devem trocar de turma. Ai eu peço pro segurança dele avisar ele. Quando ele acordar. Mas é isso aí. Vambora. Até que rendeu. Deu pra ver que meu Supra tá correndo pra caralho. Olha, mano. Olha isso. Eu não tinha testado ele ainda. Certinho, sabe? Tipo... Porra. Venci uma sexta elemento e agora um Dodge Vipers. Tipo, os carros que eu mais sofri pra... Pra... Os carros que eu... É. Sofri, entre aspas. Pra poder vencer depois que ele tá atunado. Mas... Eu não sabia que ele tava correndo tanto assim, mano. Porque, porra. Se pegar correndo na rodovia e correr num esgoto é diferente, né, velho. Tá maluco. Mas é isso aí, mano. Vambora. Cansei, hein. Tá maluco. Pensei que eu não ia vencer não, mano. Pô, o cara... Eu passava o cara, o cara não passava de novo, velho. Tá... Porra. Tá maluco. Aí, Ederson. Seguinte, mano. Falei. Consegui apostar o racho com o cara. Igual eu disse que eu me garantia. Consegui ganhar. Só que... O cara não é fácil de ganhar confiança, não. Não vou ter que fazer mais... Não vou ter que fazer mais... Não vou ter que fazer mais uns... Não vou ter que fazer mais uns... Não vou ter que fazer mais uns bagulhos. Mas tu conseguiu... Tu conseguiu pelo menos a parte 1 da conferência dele. Sim, sim. Tipo, eu consegui trocar um papo com ele. Agora, é o seguinte. Ele falou pra mim me encontrar com ele meia-noite na oficina dele. Que fica lá naquela... Lá em Paleto Bay, sabe? Naquela cidade lá. A última cidade lá. No interior. Sim, sim. Então... Vamos mudar um pouco a estratégia aqui. Eu quero fazer o seguinte. Você já hackeou o sistema dele, né? Não. Não consegui. Vou ter que conseguir a confiança dele primeiro. Porque... O tempo todo ele fica... O tempo todo ele só ficou dentro do carro. Não tinha como eu hackear. Na hora que... Ok. Na hora que você... Conseguir a confiança dele. Ele saiu do carro. E você... Você vai encostar o telefone dele. Fala assim, ó. Vamos tirar uma foto. Vamos encostar o celular nele que já hackeei. É rápido... Um hackeamento. Quando eu saquear. Sai um pouco. Liga pra mim. Que... Eu vou entrar em ação. Que eu vou... Que eu vou expulsar esse cara. Porque... Esse cara me deve uma informação. Você me confide esse álcool. Eu vou precisar da sua ajuda. Se ele fugir, você vai ter que correr atrás dele. Ok. Só isso mesmo. Não tem mais o que passar, não. Ok, então. Falou. Até o próximo serviço. Até mais tarde, então. Até mais tarde e até o próximo serviço. Ok.